Por favor, por favor, senhoras e senhores, eu peço que confiem em nós. Vocês devem entender que é para o bem dos seus filhos, fazemos isso por eles. Não, 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 não é isso, senhor, não é isso. Por favor, escutem bem, escutem por favor, escutem bem. Estamos fazendo isso para evitar que seus filhos morram por doenças que podem ser evitadas com uma simples vacina. Não é necessário que espetem os braços dos nossos filhos. Nós somos tratados pelo curandeiro. Não precisamos de vocês. Senhora, escute, senhora, escute. Por favor, escute. Esperem, esperem. Acho que as vacinas foram feitas para nos fazer bem. E para provar, eu serei o primeiro a me vacinar. E para provar, eu sou a minha ira, não é? Obrigada. Agradeço a hospitalidade. Mas vou embora. Mas volto logo para continuar procurando a Ana Cristina. Estes são meus dados, caso saibam alguma coisa dela. Eu não vou esquecer, irmão. Que Deus o abençoe e o acompanhe, irmão. Obrigado. Ai, meu Deus, não pude dormir pensando onde Frida pode ter levado o Fernandinho. Olha, a única coisa que eu imagino é que pode ter levado para a casa da Rosália. Legalmente, é o único lugar para onde podem ter levado ele. Do contrário, poderíamos acusar a Frida de sequestro. Não, você tem razão. Frida e o advogado não correriam esse risco porque perderiam tudo o que ganharam, claro. Bom, sendo assim, a Rosália não vai querer devolver o menino. Olha, eu não entendo muito de leis, mas pelo que eu sei, se ele não estiver na casa dela... As autoridades podem levá-lo para um orfanato enquanto se resolve o processo. Ah, não. Não fique triste, meu amor. Eu quero um papai. Eu estou com saudade. Viram? Não aconteceu nada. Tem que deixar vacinarem os seus filhos. Não, com você não aconteceu nada. Mas com os nossos filhos pode acontecer alguma coisa muito ruim. Não, não, não. Por favor, por favor, eu estou pedindo. Não queremos fazer mal algum. Isso eu garanto. E tem mais. Serei responsável pelo que acontecer. Não há nada pior do que a morte de um ser querido. Vocês são pais. Não permitam que sua desconfiança faça mal às crianças. Não deixem que nossa ignorância interfira e mate nossas crianças. Pode vacinar o meu filho. Eu não quero que ele morra. Vem. Não vai doer, tá? Osália. Osália, eu insisto. Deve devolver esse menino à casa dos Vila Real. Aquele é o lugar a que ele pertence. Não posso, Fagundes. Assinei um documento no qual me comprometi a cuidar do meu neto. Você é que sabe. Eu ainda acho que você fez muito mal em aceitar. E ainda mais em assinar esse documento. Mesmo que você não seja meu neto, eu defenderei como se fosse. Você não tem culpa de nada. Todo mundo aceitou vacinar seus filhos. Ana Cristina está muito contente. O sorriso dela é como um sol. Pois eu ainda acho que essas vacinas não servem para nada. Você acha o quê? Que as vacinas vão evitar que as crianças fiquem doentes? Se a Ana Cristina disse... Eu acredito. Você que sabe. Mas eu tenho certeza de que vai se arrepender de ter ajudado ela. Vai se arrepender. E o que vamos fazer? Eu te prometo que vou conversar com José Alfredo. E você faz o mesmo com a Fernanda Célia. Não podemos permitir que se separem. Eu prometo que vou fazer tudo para evitar que se separem. Não sei mais o que fazer com ela. Eu aconselho, aconselho e vou continuar. Estou atrasada para abrir a minha sapataria. Até logo. Vá com Deus, Célia. Eu te acompanho. Converse com ela. Claro. Rebeca, temos que fazer alguma coisa. Você tem que me ajudar. Nós duas devemos convencer José Alfredo para que mude de atitude com a Fernanda. Eu prometo para você. Bom dia. O que veio fazer aqui? Não te interessa. Então, para que veio? Eu vim ver o José Alfredo. E para quê? Você não é bem-vindo em minha casa. Vai embora daqui. Não fale assim, por favor. Eu ainda sou seu marido. Eu vou ver o seu filho. Não vai poder ver o meu filho. Nunca mais bate em mim. Não bate em mim, animal. Não vai poder mais bater em mim. Esse só estava mais forte, é? Não. Esse foi mais forte? Bate. Com mais força, mulher. Vai, bate, bate. Assim, ó. Força, força, força. Assim, ó. Temos que fazer alguma coisa. Este homem está louco. O filho, como é que está? É... Mal, né? Filho, não fica triste. Tem que se conformar. Deve aceitar que você sempre vai ficar preso a essa cadeira de rodas. Não tem jeito. Não reclamo. A vida é assim. É, olha... Eu vim dizer que... Apesar de eu não estar aqui na casa... Pode continuar contando comigo. Eu sempre vou ver você como um filho. Não esqueça. É, Marcial. Nada, nada. Deixa. Faça um esforço, filho. Vai, você pode. Olha, eu também vim perguntar uma coisa. Do que se trata? É... Por acaso você viu entre as coisas do Gabriel... Um gravador e umas fitas? Um gravador e umas fitas. Não faço a menor ideia. Nem sei do que você fala. Você tem certeza? Tem certeza, filho? Claro. Por que eu mentiria? É, claro. Tem razão. Eu repito que não há nenhum problema físico... Que impeça José Alfredo de andar. A operação foi um sucesso. Ele devia estar andando. Estou convencido que está na mente dele. Não buscou a força interior que precisa para levantar da cadeira e caminhar. Mas o que nós podemos fazer para ajudá-lo, doutor? Eu não sei. Seu desejo de voltar a caminhar era tão grande que o medo de fracassar o impede de tentar. Se esforça para ficar de pé, mas sua mente não permite que ele mova as pernas. Já não sei o que fazer. José Alfredo insiste em dizer que a operação foi um fracasso e... Isso o atormenta o tempo todo. Está agressivo. Fala com impaciência. Quase não sai do quarto. Desconfia de mim. Tem ciúmes sem razão. E agora eu estou muito agoniada. Eu vou me separar dele, doutor. Isso vai acabar acontecendo. Eu não sei o que dizer. Somente o milagre dará ao José Alfredo a força para ele voltar a caminhar. Acelere o processo, doutor. Estou preocupada porque Otávio pode voltar a qualquer momento. Eu já disse para não se preocupar. Está tudo indo perfeitamente. Bem, por um lado foi uma sorte que Otávio tenha ido procurar a música morta da Ana Cristina. Deixou o caminho livre para agirmos. Quando ele voltar, a senhora terá todo o controle da situação. Que mancha estranha. Devia consultar o médico. Por quê? Nós não damos importância às manchas, mas podem ser muito perigosas. Acontece que não confio em nenhum médico e acho que isso não tem importância. Então, por favor, não exagere, tá? Por favor, doutor, por favor. Está bem, a senhora que manda. A vacinação foi um sucesso. Todos permitiram que vacinássemos seus filhos. Que bom ouvir isso. Já está quase na hora da refeição. Otávio não vai demorar para chegar. Ana Cristina, você não precisa continuar se escondendo. Otávio não está mais no mosteiro. Não está. Soube que o filho precisa dele e foi embora. Como? Mas disse que voltaria para continuar procurando você. Otávio não vai se dar por vencido até encontrar você. o que é? O que é? O que é? O que é? Não, nada. Estou muito preocupado com ela e com o Otávio. Que coisa! Olha só, Marcelino, eu fiquei sabendo que a Dona Josefa emprestou um dinheiro para vocês. A Dona Josefa nos emprestou dinheiro? É. Ela mesma me disse que tinha emprestado a Dona Cristina o que ia me deixar de herança. Não, dinheiro, não, não. Espera aí, por favor, não entendi. Não, 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 espera aí. Esta é a sua herança. Foi isso que a Dona Josefa emprestou a Ana Cristina o livro de orações do Sr. Fernando. Foi isso que a Dona Josefa pôs no testamento para você o livro de orações do Sr. Fernando. Foi isso que a Fernanda disse? Infelizmente, sim, José Alfredo. Ela se cansou de viver com o inválido. Eu sempre disse que eu ia acabar sendo um estorvo para ela. Então, viram? Eu não tinha razão? Não, não, meu filho. Você está muito enganado. A Fernanda não tem culpa desta situação. É você, meu amor. É você que tem vivido amargurado, inseguro. Você não é o mesmo. Não, claro que eu não sou o mesmo. Claro que eu não sou o mesmo. E se a Fernanda quer se divorciar, para mim não tem problema. Vamos falar sobre outra coisa. Está bem. Para que é o Marcelo ver? Ele queria saber sobre um gravador e umas fitas do Gabriel, sei lá. Ele perguntou se eu tinha visto e eu disse que não. Você viu esse gravador e essas fitas? Dona Josefa! Sim? O advogado já está aqui. Ah, que bom. Pode entrar, doutor. Com licença. Sabe, é que preciso alterar o meu testamento. Tem certeza disso, Dona Josefa? Sim, sim, doutor. Eu tenho certeza absoluta disso. Vou alterar o meu testamento para evitar que Frida continue se apropriando da fortuna e das propriedades da família Vila Real. Vou deixar tudo o que tenho para o Maciel. Bom, o senhor acabou de ouvir pela boca da Dona Josefa, que ela quer me nomear seu herdeiro universal. Então não vamos perder tempo, não é isso? Vamos começar o quanto antes. Sim, obrigada. Josefa, assim que você assinar esse documento, eu vou matar você. Sua desgraçada. Me deixar o livro de orações do seu Fernando. Ah, que piada. Ai, Maria Madalena, estou preocupada porque o Maciel perguntou pelo gravador e pelas fitas do Gabriel. É, eu também. É estranho. É muito esquisito o Maciel se interessar por isso. Só o que me ocorre é que nessas fitas haja alguma coisa que interesse ao Maciel. Algo que o interesse muito. Aqui estão as alterações que pediu. Faça o favor de revisar. Pois não, doutor. O que faz aqui? Fiquei sabendo que estavam trancados com o doutor Jiménez, por isso vim garantir que não vão querer me dar um golpe baixo, não é? O que está fazendo aqui, doutor? Eu vou responder, Frida. Veio para alterar o meu testamento. Eu vou deixar tudo para o Maciel, para que você não fique com a fortuna Vila Real. O que está vendo aqui? Eu disse que você não aceitasse a injeção daquela bruxa. Por que deixou aplicar? Mas Almas me disse que ela era... Calma, é o que você vai ver no purgatório. Se a minha filha morrer, você vai ver só se a minha filha morrer. Ah, vai. Que ignorância. Como estão os meus filhos? Por que você foi ouvir daquela bruxa? Me ajuda, me ajuda em vez de ficar reclamando que nem um maluco. Calma, filhos, calma. Meu filho, entendo, entendo. Ah, meu Deus, o que vou fazer? Você é a culpada, é a culpada. Que tal, meu Deus? Ai, minha filha, como pude acreditar naquela bruxa desgraçada? Ai, meu Deus, Ave Maria Puríssima, me ajude, meu Deus, por favor. Ai, meu amor. Eu não sei por que fomos ouvir aquela bruxa da Ana Cristina. Se morrer, o que vamos fazer? Não, não vai morrer, não vai morrer. Nossos pais vão reclamar. Me diz, o que vamos fazer? Irmãozinho, calma. Meu braço. Você vai ser salvado. Meu braço. Eu juro. Maldita Ana Cristina. Ela vai me pagar. Eu juro que ela vai me pagar. Filho, você vai ficar bom. Eu disse que isso ia acontecer. Mossos filhos agora estão morrendo. Não devíamos ter deixado que vacinassem eles. Não. Tudo isso é culpa da mulher que vive com os frades. Aquela mulher é a culpada. Ela mentiu. É isso mesmo. Ela disse um monte de mentir. É isso mesmo. É verdade. Nós temos que ir lá. Vamos, vamos, vamos atrás dela. Vamos, vamos pegar. Vamos. Ela é uma bruxa. Ela é uma bruxa. Ela é uma bruxa. Eu não tenho que ir lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, irmãos. Obrigado. E a Ana Cristina, irmão Loureiro? Foi ver as crianças vacinadas. Me disse que não explicou muito bem aos pais que as vacinas apresentam efeitos colaterais. Que era possível que as crianças tivessem febre. Mas me disse que era normal. Acha que a Ana Cristina corre algum perigo? É claro que não, irmão. Disse que a Ana Cristina correu e poderam. Irmão até sua jaude! Não! Tá ótima. Não! 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 Onde? É uma cara inteira por uma vez! Não é uma cara inteira! Não! Não é uma cara inteira! Parem! Parem! Por que está acontecendo? Por que estou me machucando? Por que eu quero me machucar? O que está acontecendo é uma reação natural por causa das vacinas, mas amanhã eles vão ficar bem, vocês vão ver. Meu filho está morrendo e passou a culpa! Não, 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 me escutem, me escutem, me escutem, por favor! Não, 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 não Aconteceram muitas coisas. O que estão fazendo aqui? Eu pedi ao Dr. Gimenez que viesse, porque vou alterar o meu testamento. Sim, vou deixar tudo o que tenho para o Maziel. Otávio, eu pedi a ela que não fizesse isso, mas ela insistiu, insistiu. Tia, não há necessidade de ceder nenhum dos seus pés. Conversaremos com calma sobre isso. Sim, sim, como você quiser, Otávio. Freda, onde está meu filho? Por que você o levou? Nossa! Pelo visto, de repente nasceu seu amor paternal. Por que não pensou no seu filho quando foi procurar sua amante? O que aconteceu? Encontrou ela. Não, 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 não! Eu não sou nenhuma bruxa. Eu não sou nenhuma bruxa. Eu sou bruxa. Tudo o que eu queria era ajudar as crianças. Eu juro, eu juro, eu juro. A única coisa que eu queria era ajudar as crianças. Eu só queria ajudar as crianças. É só isso. Deixem ela! Deixem ela! Não se atrevam a tocar nela. Almas, você é da nossa gente. Deve ficar do nosso lado. Você é índio como todos nós. Não pode ficar contra a gente. Não faça isso. Não estou ficando contra vocês. Estou defendendo, Ana Cristina. Vocês estão querendo cometer uma injustiça. E eu não vou permitir. E como pretende impedir isso, Almas? Eu vou impedir por bem. Ou por mal. Vocês sabem que eu não gosto de injustiça. Não se atrevam a nos seguir. Não se atrevam a nos seguir. Não se atrevam a nos seguir. Nunca mais consideraremos o Almas como um de nós. É verdade! Ele não se forçou que nossos filhos estejam quase morrendo. Isso mesmo! Decebeu aquela maldita bruxa branca! Não tem isso mesmo! Escutem! 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 Se ele aparecer de novo, nós o mataremos! É! 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 É o cara da bruxa! Onde está meu filho? Me diga onde está o Fernando! Responda, Frida. Diga logo onde está o Fernando! Fala! Calma! O senhor não tem direito de maltratá-lo assim! Doutor Jimenez, é correto o que a Frida está fazendo? É, senhor Bilael. Legalmente, é correto. Estamos agindo estritamente dentro da lei, senhor Vila Real. Provamos que a dona Josefa é perigosa para o menino. E por isso, afastamos dela e desta casa. Mas como a tia Josefa é perigosa para o meu filho? De que estão falando? É que sua tia trancou o Fernandinho sem nenhum motivo. Simplesmente para fazer-o sofrer, por isso ela o trancou. Tia. Tia, isso é verdade? Sim, filho. Só que eu não lembro quando o tranquei. Como pode perceber, o menino não pode morar aqui. Por isso o levamos. Está tudo legal. Mas meu cliente tem o direito de saber onde está o filho dele. e ninguém pode negar isso. Está bem. O menino está na casa da dona Rosália, a avó materna. Eu advirto que não pode tirá-lo de lá. Se pegá-lo, eu o denuncio por desacato à autoridade e o mando para a cadeia. Calma. Senhora, é melhor irmos andando. Sim, como o senhor quiser. Com licença. Dona Josefa, se não precisa mais de mim, eu já vou. Sim, sim, doutor. Pode ir. E muito obrigada por tudo. Calma. Nossa, o Otávio chegou bem a tempo, não é? Sim, sim. Não houve necessidade de passar tudo pelo meu nome. É. Que sorte. Passar bem. É. Graças a Deus que o Otávio está de volta. Irmão, vieram avisar que querem lixar a Ana Cristina. Lixá-la? Mas por quê? Por causa da reação à vacina. O povo não entende que a febre é uma reação natural. Acham que as crianças estão morrendo. Mas... Meu Deus, mas por que acham que... Irmão, e a Ana Cristina, onde ela está? Ninguém sabe. Almas a levou. Eu moro aqui, nesta caverna. É a primeira vez que trago alguém. Ninguém conhece este lugar. Almas, eu agradeço por me salvar da fúria daquela gente, mas eu tenho que ir embora. Para onde? Para o mosteiro. Se encontrar de novo aquela gente, vai acontecer alguma coisa grave. A fúria desse povo é forte. São capazes de queimar o mosteiro com os monjes dentro. É, mas pelo menos eu tenho que avisar a eles que estou bem. Eu te aconselho que não saia. É perigoso. Não serei responsável pelo que acontecer. Por que queriam me linchar? Por que todas as crianças que você vacinou não estão bem? Eu mesmo me senti mal. Também tenho febre. Por que você fez isso? Ah, mas... A febre é uma reação natural à vacina. Isso só vai durar umas poucas horas. Por favor, acredite. Ninguém vai morrer por isso. Eu garanto. Tomara que esteja dizendo a verdade. Porque se não for assim, nem mesmo eu poderei salvar você da fúria do povo, se alguma criança morrer. Tchau. Tchau. Tchau.